Salve rapaziada e o vídeo de hoje vai ser relacionado ao Cristian Figueiredo que falou sobre a sua luta com o Dinho Alves após este ter feito aí o Cristian tirar uma soneca no ringue. Mano, eu vou mostrar pra vocês aqui as palavras do Cristian Figueiredo sobre essa luta épica, tropa. Mas caso você não esteja visto, tem aqui no canal os melhores momentos pra vocês se divertir. Eu vou mostrar pra vocês aqui o vídeo do Cristian, mas antes fortalece com teu like. Lembrando que estamos com a meta de 30k de inscritos, então pra você que sempre acompanha o canal e ainda não é inscrito, se inscreva e ative as notificações pra sim você ser sempre o primeiro em ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do funk. Sem mais, se liga só no que o Cristian falou aí do Dinho Alves. Vai lá, próximo round. Próximo round, vai. Faz uma hora que acabou, Mestre. O quê? Vai cuidar dos meus rostinhos no rosto, olha lá. Não, você que vai cuidar do meu coração, que quase infartou. É isso. Eu vou cuidar. Chega. Boa noite, gente. Não, vou ficar mais acordado. Falando que como eu apaguei, eu tenho que ficar acordado. É, já passou, já teve. Já pode dormir? Já. Falando que é perigoso apagar e ir dormir. Bom. Se eu não acordar amanhã, já sabem, né? A Zuc mandou eu ir dormir. Enfim, brincadeira da parte. Foi uma experiência única. Independente do resultado, eu sou uma pessoa que gosta de se desafiar e sair da zona de conforto. Vocês sabem disso. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou, vou até o fim e gosto de concluir ali em cima. Todos os meus projetos. Conclui bem, meu amor? Conclui a missão legal? Muito bem. Agora vai concluir melhor ainda, depois que se deitar de bolete. É isso. Missão cumprida. Obrigado a todos pelo apoio. É, não levei o cinturão, não ganhei a luta, mas ganhei uma história de vida dupla pra contar pros meus filhos que eu tô indo ver amanhã. Não vejo a hora, tô com a saudade. Vou falar uma coisa. Azar no jogo, sorte no amor. Azar no jogo, sorte no amor, é verdade. No amor, na família e na vida. Ai, que mão gelada. Ai, meu Deus do céu. É, Curitiba tá, ok. Quantos graus? Tá aí na tela. Já mais recentemente, no dia de hoje, o Christian Figueiredo abriu a sua caixa de perguntas no qual foi criticado, onde uma pessoa falou, só foi pra passar vergonha. No qual, o influencer respondeu, não concordo, não sou lutador e estou longe de ser. Recebi o convite, aceitei e me desafiei. Amo os desafios e amo sair da minha zona de conforto. Foi incrível, independente do resultado. Enquanto vocês apontam o dedo atrás de uma tela de celular, eu estou vivendo pra valer fora da tela do celular. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Se você ficou até aqui, clica no like e não se esqueça de se inscrever no canal, pois só aqui você fica por dentro de tudo que acontece do funk e do trap em primeira mão. Sem mais, valeu e até a próxima.